olá pessoal bem vindo a mais um vídeo do canal eu sou o caçolotube tá hoje quero dar uma dica pra vocês que muitas pessoas têm dúvida tá é o que dá um tipo de como fazer uma uma fibra de vidro tá às vezes a pessoa quer uma dica e não comprou o produto vou falar qual o produto que você vai comprar para fazer a fibra e como se vai estar fazendo essa fibra aí tá e falando que a fibra é só tem que ser feito por cima de outra fibra a recuperação dela tá e eu moro ouvir pessoal eu tô com esse que esse veículo aqui ó que eu acabei de recuperar ele e aqui foi a fibra esse para-choque aqui quebrou essa traseira quebrou e eu lixei e recuperei ela tá aqui é a fibra também na fibra ela recupera a fibra tá qualquer material de fibra aí ó você recupera tá você vai tá fazendo a lixagem colocando a peça no mesmo lugarzinho tá e vai tá fazendo a fibra então ela vira ela e afunde a peça tá a peça ela é de fibra então ela funde a fibra na fibra e fica muito bom o trabalho tá e agora nós vamos ali agora dá a dica para você como você vai estar fazendo essa fibra tá preparando e os ingredientes que vocês vão usar para fazer a fibra bora para o vídeo aí pessoal ó eu você vai receber um vai arrumar um recipiente tá recipiente é um local que você vai receber o produto tá então é você vai estar adquirindo um recipiente e um pincel a fibra tem que ser feita com o pincel tá e o local que você colocou e quer recuperar você vai fazer a a a lixar a lixar e colocar o local no local onde você vai querer fazer a fibra tá e aqui pessoal você quer resina nós compramos ela de dois litros tá a granel nós fomos lá você vai comprar uma de dois litros mas se você for em uma ferragista você vai botar comprar de um litro 900 ml tá que vem um litro e aqui também pessoal não tá utilizando também a lã essa aqui é lã de vidro tá você vai tá utilizando a lã de vidro que é o material que virar fibra tá que funde um material no outro tá e a resina pessoal para ela fazer o endurecimento você vai molhar a lã você vai utilizando o catalisador tá esse que é um catalisador bisnague tá não vou fazer propaganda aí ó e ela é um catalisador tá vem 9 ml por que tão pequeno caçula tube porque o catalisador ele é posto bem pouquinho tá de cada 100 ml desse aqui você vai por meio ml de catalisador tá e eu mora aí vamos fazer a a aqui ó vamos mostrar como tá fazendo a filha tá tirei a tampa da garrafa pessoal vamos pegar o recipiente ó e vamos pôr aí o tanto que você quiser o tanto que você achar que vai ser necessário para você fazer a fibra ó vamos pôr aí na faixa de de 100 ml tá pessoal aí você vai tá tampando né proteger aqui a protege o produto para não cair e derramar aí não tá pegando aqui a bisnague aqui pessoal ó peguei a bisnague abrir e vamos pôr aqui ó também ficou na faixa de uns 100 ml não pôr bem pouquinho pessoal na faixa de uns uns gotinhas aí pode se passar ela só vai secar mais rápido e se faltar ela vai demorar um pouquinho a mais tá você vai tá fazendo a mistura aí pessoal e vou dar o exemplo pra vocês ó você vai molhar a primeira peça lá vamos molhar a primeira peça tá e vamos tá pegando a lã aqui ó e pondo onde você vai fazer a fibra tá depois dela colocar por cima do molhado que tá você vem com um pincel molha lá com o pincel e chaco aqui ó você vai fazer essa achar aqui ó vai chacar ele e na peça lá da pessoa que você vai passar por a quantidade e a quantia que você quiser tá sabendo que você tem que usar usando o ipi a máscara principalmente porque ela tem o cheiro bastante forte tá e essa é uma dica do caçula tubo de tudo um pouco pra você tá você pode tá passando toda a beiradinha toda a borda tá isso aqui é apenas um exemplo pessoal que eu tô dando tá de como tá fazendo a a fibra tá aí você vai tá molhando ela e ela vai o que questão de poucos minutos ela vai ter a secagem e vai virar fibra tá vendo aí ó você eu tô mostrando para vocês e preciso ter só uma noção quando vocês for recuperar algum para-choque de um veículo de um ônibus tá geralmente o para-choque do ônibus é o para-choque aqui os cantos são todos de fibra tá tem muitas coisas aí que é feito de fibra barco canoa tá e muitas peças até de carro pequeno o que é feito com a fibra de vidro tá aí pessoal prontinho isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês como fazer assim e vou tá aguardando aqui cinco minutinhos e vou tá fazendo a tiragem dela que ela vai gastar de cinco a sete minutos para secar tá agora nós volta para mostrar para vocês como ficou e aí pessoal passada exatamente ó aí é passar exatamente dez minutos aí eu acabei acabou de passar dez minutos a chapa tá até quente ó porque ela esquenta bastante tô com a chá de fenda aqui agora vamos ver se não consegue é dela secar já não consegue tirar ela tá 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 com barriga aí ó tá vendo seco também ó o jeito que a fibra fica tá pessoal ela vira totalmente uma placa tá vendo essa aqui ó foi a fibra que eu fiz ela vira ela forma e vira fibra tá ela funde na outra fibra você viu que ela não pega no ferro só tem pessoas que falam você fazer fibra no ferro mas a fibra não não gruda no ferro só gruda em outra fibra tá aí só precisa ver ó o acabamento ficou boa pode ser uma fibra de vidro praticamente transparente tá igual você vai tá fazendo a lixar está e vai ficar tipo esse modelo aí tá pessoal a filha ficou ótimo tá e não quebra pode fazer força ser ponta espessura boa ela não vai quebrar tá ela vai ficar esse estilo aqui pessoal olha que nós tava aí no começo do vídeo no início tá a peça recuperada que eu recuperei ó e ficou muito bom tá vendo aí a gente vai fazer fibra com fibra e muito obrigado por tudo aí tá espero que você tenha gostado aí do vídeo e do nosso canal aí muito obrigado por tudo ativa o sininho da notificação inscreva no canal faça parte dessa família tá tchau tchau um abraço até o próximo vídeo